Olá pessoal, estamos de volta. A Favip realizou no último dia 26 de julho a sua cerimônia de colação de grau. Confira tudo o que aconteceu na reportagem de Clóvis Neto. Na ocasião estiveram presentes cerca de 150 pessoas, mas uma etapa vencida para os concluintes, que estavam bastante contentes. Graças a Deus consegui essa vitória na minha vida. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem me dado. Está sendo muito gratificante. É um curso novo no mercado e que está em uma grande área de extensão. O evento foi satisfatório para a Faculdade do Vale do Ipojuca. São novos profissionais lançados no mercado de trabalho, que está cada dia mais amplo e exigente. Agora vemos assim a coroação dos nossos esforços e a possibilidade de ir para o mercado de trabalho como profissionais bem preparados para atuar para transformar essa sociedade. A gente volta a se encontrar no próximo Minuto. A gente volta a se encontrar no próximo Minuto.